Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2, e vamos lá dar continuidade ao nosso modo carreira cara, como vocês viram no vídeo anterior, eliminamos aqui o Real Salt Lake por 5x1, foi 9x1 na verdade no agregado, mas foi 5x1 nesse jogo de volta, beleza? 9x1 não, 8x1, 8x1 que foi 3x1 no primeiro jogo, e 5x1 no segundo, então vamos lá, vamos jogar essa classe contra o Botafogo, tem a semifinal contra o San Rosé, e tem a partida contra o Cruzeiro né, bom, acho que eu vou jogar com jogadores reserva nesse jogo aqui contra o Botafogo, se o time não estiver muito cansado né, então vamos lá, a gente poupar aí pra gente jogar pra Libertadores, E vamos nessa, só vamos, galera eu nem poupei não o time não cara, eu tô jogando modo carreira, em off né, um outro, já tô no Chelsea já, e tô vendo que tipo assim, se eu deixar mesmo uma partida que for daqui a dois dias, Vou colocar uns 3 dias, é, jogar com os mesmos jogadores não cansa muito, tá ligado, ruim se tiver, essa é a mesma sequência de jogos, todo tempo, aí, cansa mesmo, mas como o próximo jogo é só daqui, tipo, intervalo do próximo jogo, Com o outro, vai ser de uns 5 dias, então vai ser, vai ser, vai dar boa, tá ligado, pra, pra jogar, vai ser ruim não, e creio que os caras não vão ficar cansado não, bora lá então, eu conto um Botafogo, até pouco no jogo se modo carreira aqui em cara, muito tempo mesmo velho, desde o início do ano, mas vamos lá, Ah, errei, merda, merda, olha eles, primeira chance mano, primeira finalização do jogo cara, tá, o jogo tá muito estranho, 34 minutos de jogo, e primeira finalização, Eu não tô conseguindo chegar no gol, direito, é, tá difícil, mas vamos lá, estou dominando o jogo aí, boa melano errei na cara do burro de letra primeira vez que eu vejo chutar de letra no fifa Rafinha caraca bom chute Rafinha Rafinha de novo Elias caraca mano duas chances do Rafinha agora e rapaz eu não precisava disso cara não precisava cara falta nessa nessa hora nessa zona meu deus do céu ai sabia que ia dar merda Nicolás Lodeiro 1x0 o gol de cara e ai sabia que ia dar merda boa melano vai gabriel boa mano excelente passo do melano empatamos velho boa 15º golo do gabriel na temporada Rafinha não gabriel confundiram camisa sete olha lá 1x1 a 109 minutos 1x1 a 109 minutos boa vai de novo ah velho que pancada quase que vai meu deus olha meu deus olha para marcar este gol amanhã seria mancheta em todos os rurais assim poderá vir na mesma na primeira página mas como um resultado gabriel moossa que chance que eu perdi agora cara podia ter andado um pouco mais fiquei muito afoito mano o árbitro apita apenas falta e não mostra cardão ah velho oh para mano chega deu gol de falta sabia é muito chato esse negócio de falta cara é muito chato é inevitável tá ligado outro toma outro toma não tem opção garçado que isso acontece nesse modo carreira no outro modo carreira que eu tenho não acontece essas coisas tomar gol de falta da hora só que eu não vou gravar né só para me deixar nervoso mesmo está aí fazer o que desmerecido mas ganharam muito bem o árbitro não merece o infrator bom jogo na defensiva olha ninguém vai para isto passou pela defesa ah velho pegou o bar da rede precisou dos reflexos rapidíssimos para defender aqueles mates bem controlado ahhh merda mano pediu para o bosta a fogo mano não nem mereceram mas tá bom a partir daqui começam a ser traçados os destinos das equipas há poucos pontos em liberdadores são usados não pens... vamo lá Quarto de final Opa, semifinal Sempre confundo São José, Earthquakes Vamos lá então pressionar o máximo aí Esse time aí, não sei como é que eles jogam Vamos ver se vamos segurar a posse de bola Se vamos, sei lá Mas vamos lá, velho Quero só gol Falta, boa Vem, Chicão Ah, no meio do gol, velho Ele não é uma posição muito boa pra bater falta mesmo, não Opa, falta de novo Aqui é bom, hein Ah, um que baixo Quase que vai Nossa, toda hora os caras estão marcando foto, velho Ah, velho, oh Se vir a foto foi lá de longe e marcaram aqui pertinho Muito doido esse jogo, é muito bugado, cara Acabou o primeiro tempo Trouxe falta de 3, mano Meu Deus, tá muito difícil Vamos lá Querei na vitória Eu queria no golzinho aqui em casa, cara, pelo amor de Deus Fora de casa, quer dizer Boa Alguém Gabriel de cabeça, mano A bola que ficou na frente dele, velho Boa Ah, mano, Diego Barcelo Como é que tu erra uma dessas, cara Agora, boa Finalmente, hein Bom passo do Rafinha, velho As duas uma, Elden Ou eles esperem o adversário E aplicam o contra o gol O gol fora é muito importante, cara Se forem ambiciosos, vão aproveitar mais Mas, sem risco desnecessário Vá lá, não falhou esta, depois de tanto desperdiçar Aí está o gol 1 a 0 fora de casa Contra o San Jose Earthquake Eles são americanos, né? São americanos Acabei de ver o Símbolo dos Estados Unidos ali Na manga do cara Uniforme Olha lá Da hora Olha eles Ah Tá de palhaçada, Felipe Meu Deus do céu Tomando gol assim, então Está ferrado, cara Caraca Que golaço, hein Mas dá para o Felipe, cara Dá para o Felipe Falta Agora vai, velho Ah, goleiro Oh, velho Assim fica muito complicado, cara Gabriel Demorou muito, cara Era para testar naquela hora Mas deu certo, mais ou menos, né? Ah, velho Tá de sacanagem, mano Olha isso A bola voltou para o cara ainda Deu sorte Pô, mesmo que eu volto assim, velho Galera, vai acabar o jogo Provavelmente eles vão tentar mais jogada aqui, ó Porque eles A maioria dos gols que eles fazem Que a máquina faz é Nasce de má falta, né? Mas Não conseguiram nada agora Alguém, cara Alguém Pô, ninguém Tudo fechado ali, velho O cara que fez o gol Tira, velho Ah Pelo amor de Deus Meus inscritos, cara Meus inscritos Por favor de Deus Por favor de Deus, mano Pelo amor de Deus Me explica o que é isso, cara Hoje é o dia dos gols bizarros, mano Pelo amor de Deus, cara Olha isso, mano Nada a ver Eles podem fazer um gol assim ou não Hoje é o dia dos gols bizarros, mano Caraca, nada a ver o gol dos caras, mano Tá certo Tá certo, tá certo Nem vou falar nada Pra não ficar irritado Já tem o jogo de volta Que vai esculhambar esses caras aí Mas É complicado, cara A gente ficar tomando gol nada a ver, tá ligado? Dois gols fora de área, mano Nada a ver Só gol bizarros Deixa quieto Vamo lá Vamo lá Beleza Ficou 2x1 Earthquake em cima de nós aí Do Flamengo, né? River Plate ganhou fora de casa Do Santos Do por 2x0 É Foi só eu que vi merda não O Santos também Não aguentou com o River Plate Jogo importante O que se avizinha à frente Vacha da gama É um encontro de grande prestígio Portanto, não nos deixe mal Beleza E teve amistoso aí entre Espanha e Brasil Espanha meteu 3x1 Vamo lá em... Ah, mano Cruzeiro, véi Como se não bastasse Se a sequência de derrota Ainda tem que jogar contra o Cruzeiro Galera, eu nunca Pra quem não sabe Eu nunca ganhei do Cruzeiro Nesse modo carreira, né? Deve ter sido Eu ter sido uns 5 jogos já Que a gente jogou Eu nunca ganhei do Cruzeiro, cara Será que vai ser hoje, véi? A gente vai quebrar esse tabu? Espero que sim Vamo lá Será que é hoje Que eu mato a Raposo, mano? Será? O Flamengo fez uma sequência de derrota Duas derrotas, né, cara? Uma contra o Botafogo Perdemos 2x1 com 2 gols de falta E o outro com 2 gols de fora da área Os 4 gols que a gente tomou hoje Foi fora da área, né? Bizarro, bizarro demais Eu fico estranhando Como os caras fazem gols assim A gente não, tá ligado? A gente não tem mesmo Os mesmos recursos que a máquina tem Pra fazer gol, não Já tentei de tudo Fazer esse tipo de gols Em fora da área Mas não consigo, véi Acho que seja aqueles goleiros Fraquinhos De De overhaul 60, tá ligado? Não dá pra fazer Só se for pra diagonal Mas vindo retinho Assim, igual os caras fizeram Ou de voleio Igual tu fez? Hum Tem como não Ah, véi Olha isso Pelo amor de Deus O Felipe tá Muito demais também Melano Ah, que isso goleiro Que esquerdo, mano Ah, véi Quase, quase Boa 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 Que jogada, hein, véi Desde o Vitor Castro Ele bateu na foto lá atrás Até aqui Grande jogada Até aí 1 a 0 Olha, boa jogada do Melano Um passe virando Até aí 1 a 0 contra o Cruzeiro Não vou comemorar não Porque Sempre tem uma merda ainda Ah, cadê a falta lá Eu queria a falta, mano Dá raiva Boa Boa Finalmente Impressionante Um chutão Boa Melano Cortou Bateu Toma Boleiro foi só na saudade Jogar individual Puro do Melano E tá lá 2 a 0 Bruno, nem foi Dá pra pegar, velho, fácil Mas nem foi Boa Faz Nossa, Diego Barcelos Só vou te perdoar porque tu fez um gol hoje, meu Só por isso que eu vou te perdoar Ah, velho Pelo amor de Deus, todo jogo tem que tomar um gol, cara Não é possível Não tô achando que eu vou empatar ainda Que a chatice é imensa, cara A chatice é imensa A máquina não aceita Boa Boa, Gabriel, grande jogada O que vai fazer? Mano, na ponta do... Ah, esse Fábio, cara Esse goleiro também Ah, velho Ah, vai, termina logo Vai, vai, termina logo Vai, velho Ó Aê Matou uma raposa, mano Finalmente Graças a Deus Aê, mano Termina, termina Boa 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 É possível se matar raposa, velho E tá aí 2x1 Jogo difícil Suado, mas Porta é vitória Sai dessa maré de azar aí Da hora Beleza Beleza, ganhamos de 2x1 do Cruzeiro Vasco ganha de 2x0 da Portuguesa Corinthians ganhou de 3x1 do Internacional Goiás ganhou de 2x1 do Bahia Botafogo 3x3 com São Paulo Equipe do mês Aí Parabéns ao Renato Santos Chicão Diego Barcelo Nada a ver Diego Barcelo tá aí Mas tá, beleza Próximo vídeo Então, semifinal Da Copa do Brasil Contra o Vasco, cara Que jogão ele vai ser Já fica antenado Que vai ser amanhã Que eu vou soltar esse vídeo Pra vocês, beleza Tá bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like E seu favorito Mano, isso vai ajudar bastante E também Galera Vou pedir pra vocês comentarem aí Pra qual liga vocês querem Que eu vá na próxima temporada Beleza Porque Não vai ter como salvar Tipo Quando eu terminar a Libertadores Já vai ter Eu vou ter que escolher A próxima liga Que eu vou jogar Então Já tô pedindo pra vocês Falar aqui agora Pra não ficar confuso Lá na hora de escolher E Tem que ficar pausando o vídeo E Perguntando lá no grupo E tal É bem mais fácil Perguntar Por aqui Mas então O que vocês acham aí Qual liga vocês querem que eu vá Comente aí, beleza Então é isso Valeu, falou E Até a próxima Até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri